Sendo a formação hoje em dia uma, se tem todas as profissões, morrimento nalgumas, como a de professor, o Departamento de Informática decidiu partilhar com os colegas as vantagens e o funcionamento do programa OneNote, uma aplicação da Microsoft que permite organizar num único documento diversos tipos de dados e materiais. Pode ser útil. Desde que os programas informáticos se multiplicaram exponencialmente, havendo usores para todas as atividades humanas, conhecer a utilidade, as funcionalidades e até a própria existência de alguns deles tornou-se uma tarefa difícil. Foi por isso que os professores do Departamento de Informática decidiram partilhar com os colegas as vantagens e o funcionamento do OneNote, uma aplicação do pacote da Microsoft Office que permite organizar num único documento diversos tipos de dados e materiais, juntando as funcionalidades essenciais de processadores de texto, programas de desenho de um modo fácil e prático. A estrutura do programa assenta na criação, bastante intuitiva, de um dossiê contendo secções ou separadores, dentro dos quais o utilizador cria páginas e pastas com os diferentes conteúdos que precisa para ter um controle e desempenho perfeitos no seu trabalho. A sessão de apresentação e demonstração do programa teve lugar durante uma ação de formação dinamizada pela professora Isilda Sousa, na tarde 17 de maio. Os participantes passaram de imediato da teoria à prática, realizando um conjunto de exercícios predispostos pelas formadoras, simulando a organização de materiais e tarefas para aulas concretas, segundo necessidades reais das turmas existentes no SEF. Terminada a formação às 19h, os formantes entraram no Intracef e transmitiram online às formadoras a avaliação da ação, que foi muito positiva. Dispondo o computador sempre à mão, esta ferramenta será certamente útil e prática na vida real de um profissional do SEF.